Fala galera do Tecmundo, estamos aqui na MWC 2016 Mobile World Congress, o maior evento mobile do ano, eu sou o Bruno Micali e exatamente em frente ao stand da Samsung, vamos tentar pegar o logo aqui, está o stand da Huawei, o belo stand, belo e grande stand da Huawei, a Huawei está com muitos produtos que infelizmente muitos deles nem chegam para o Brasil, tem o Nexus 6P aqui da Google, para quem conhece a família Google, é muito tradicional, é um Android visto e tido como o Android mais puro, temos aqui o P8, produtos exclusivos da Huawei, como eu comentei, muitos deles infelizmente não chegam ao Brasil, mas a gente tem que dar uma olhada, tem muitos produtos importantes para a tecnologia, vamos dar uma olhada no stand, só para vocês terem uma noção, vamos fazer um rápido panorama aqui, é isso daqui basicamente, é um perímetro consideravelmente grande, a gente tem aqui o MateBook da Huawei, é um produto mais um dos produtos que infelizmente não tem no Brasil, ele é um notebook muito funcional, a gente teve a oportunidade de mexer nele rapidamente, ele parece um pouco o Surface da Microsoft, principalmente com essa capa aqui, e lembra também um pouquinho o iPad, vocês podem ver o aspecto dele, ele tem essa capinha dobrável, muito rápido, a gente depois vai fazer a rendição completa, por enquanto a gente está aqui só para fazer esse tour, para depois apresentar os produtos, vocês podem ver, tem umas curiosidades aqui, está bem decorado o stand, bem cheio, por todos os momentos que a gente passou aqui, o stand não esteve vazio, então passando aqui, vamos dar uma olhadinha rápida no badalado Nexus 6P, tido como o Android mais puro, o Peer Android, está até ali na divulgação, tem o rendição completo dele no Tecmundo, que depois vai ser postado e vai ser analisado em detalhes para vocês, mas aqui a gente só vai dar uma olhadinha na rápida, esse é o Nexus 6P, um dos principais aparelhos da linha da família, infelizmente ainda não está no Brasil, continuando aqui pelo stand da Huawei, a gente tem uma linha de smartwatches muito interessante, uma linha muito interessante, para quem não conhece, um smartwatch dessa família Honor aqui, que é um aparelho, junto ao Honor, tem o Honor Band, o Honor Band Z1, esse daqui, esse é o Honor Band Z1, um smartwatch, alinhado diretamente com essa linha de smartphones, que é muito popular da Huawei aqui fora, para quem conhece o Honor 7, a gente depois vai fazer rendição detalhado dele também, é um belo aparelho, essa linha Honor é muito consagrada aqui fora, é muito tradicional, infelizmente não tem no Brasil, né, continuando aqui, o Tour, a gente tem uma família, assim como o Galaxy, o Honor é uma família, então, esse daqui é o Honor 5X, por exemplo, né, você vê que é um aparelho grande, todos os aparelhos são bem grandes, todos os aparelhos da Huawei são bem grandes, no passado a gente chamava de phablet, né, tudo é phablet agora, aqui tem um telão, ó, muitos dos aparelhos, inclusive nós, o Tecmundo, acredito que vocês também, a gente nem conhece, né, muitos aparelhos que são lançados aqui fora e a gente não tem conhecimento, não tem ciência de que eles saem, né, então a gente teve que dar uma estudada aqui, dar uma olhadinha no que tá rolando, porque realmente são nesses momentos que a gente vê que no Brasil tem muito produto que não chega, né, outro que eu comentei assim que eu comecei esse Tour aqui foi o Huawei P8, ó, um dos mais populares também, ó, ele tem em diversas cores, né, esse daqui é uma cor branca com rosa, ele também é um aparelho que tem uma tela grande, ele tem 5.2 polegadas, ó, só pra vocês darem uma olhadinha na configuração aqui, ó, ele tem 5.2 polegadas, com câmera frontal de 8 megapixels, traseira de 13, ele tem a curva, ele tem a estrutura dele, né, metálica, um processador octa-core, bem rápido e o design curvado, né, é bem sutil aqui, vocês podem ver, ó, é um design padrão, né, quadrado, né, lembra um pouquinho o seu Nexperia, ele é bem quadradão e curvadinho dos lados, enfim, depois tem a revisão completa dele, vamos dar uma olhadinha pra cá, ó, a gente tem um MediaPad M2 8.0, esse daqui, essa daqui é uma linha de tablets, a gente se informou aqui pro pessoal da Huawei, é a linha de tablets mais popular da família Huawei, eles têm mais produtos, alguns deles não estão aqui, né, então, por mais que tenha muita coisa aqui, tem coisa que não tá aqui da Huawei, né, vamos dar uma olhadinha rápida no MediaPad aqui, M2, tá aqui o tabletzão da Huawei, né, aparelho básico, quadrado, leve, no caso desse daqui, ele tem uma tela de 10.1 polegadas, memória de 2 GB, câmera traseira de 13, frontal de 5, esse é um smartwatch, deixei por último aqui, porque esse é um smartwatch da linha Premium, vocês podem ver que tá até com diamante aqui, ó, eles estão ostentando bastante, esse smartwatch é o Huawei Watch Elegant, né, o próprio nome já diz, né, ele é um smartwatch que pertence à linha Premium da Huawei, é um smartwatch caro, a gente não tem preço ainda, a gente vai confirmar e depois colocar aí na matéria que vocês vão ler logo abaixo, lá no Tecmundo, aí no Tecmundo, e aqui tá a ostentação, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no smartwatch, ó, ó, ele tá tão bem preso que não dá nem pra remover ele daqui, né, vocês podem ver que ele tem um acabamento incrível, ó, isso daqui é acabamento em ouro, né, e tem as funções de smartwatch, todos coligados, relacionados e linkados com o sistema da Google, o Android, esse monstrinho aqui, ele tem uma tela de, chutei, 6 polegadas, uma tela de 6 polegadas, né, esse é o monstrengo, ou um dos monstrengos da Huawei aqui, o Mate 8, ele tá num estande grandão aqui, numa mesa grandona aqui, ele tem, ó, só pra vocês darem uma olhadinha, 3 GB de memória, né, já vem com Android 6 de fábrica, processador octa-core Kiri 950, né, na Huawei, né, e olha a bateria monstruosa dele, galera, 4 mil miliamperes, 4 mil miliamperes de bateria, então, é um pequeno monstrinho, tá aí alguns dos produtos da Huawei, aqui tem uma decoração bonita, ó, esse é o estande da Huawei na MWC 2016, são muitos produtos, é, nesse vídeo, em alguns momentos, não deu pra colocar, ou citar, ou mencionar todas as especificações técnicas, porque são muitos produtos, como eu citei aqui, que não chegam a Brasil, que a gente nunca ouviu falar, linhas que a gente nunca ouviu falar, então, a gente teve que se informar totalmente com o pessoal aqui do evento. Mas é isso aí, estande da Huawei, MWC 2016, eu sou o Bruno Micali, valeu, galera, até o próximo vídeo.